É isso aí, sertanejados, apesar dos shows que teve que cumprir nesse dia dos namorados, de certa forma, Gustavo Lima se fez presente através de algumas flores, que a gente viu Andressa Suíta cuidando ele, colocando em um jarro com águas. Conferei como foi também, Gustavo Lima, mais uma vez, deu um carro de presente durante seu show em Santa Rita e animou os presentes. Será que ele vai fazer isso em todo o show, hein, galera? Fica aí a expectativa. O cantor também falou com os fãs após malhar, surgiu ali dentro do carro e deu um recadinho para os fãs e é claro que a gente trouxe aqui para vocês. Mas antes, deixa o like no vídeo, que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho e se inscreva no canal, se não for inscrito ainda, para ficar por dentro das novidades. Para morrer aqui, acabei o treino agora. Hoje a gente vai ter em Lins, interior de São Paulo. Galera de Lins, mais tarde nós estamos juntos aí. Amanhã tem Americana, sabadão tem Pedro Leopoldo. Essa é a agenda da semana, todo mundo convidado, a gente se encontra aí. A gente vai ter em Lins, interior de São Paulo.